A lista de ingredientes e o passo a passo detalhado dessa receita estão no meu site e você também pode baixar o nosso aplicativo para receber receitas novas todos os dias. Os links estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. De qual cidade você está assistindo essa receita? Me conte aqui nos comentários! Eu quero te mandar um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau!